9 pessoas são indiciadas por falsidade dialógica para a vacinação do Rio de Janeiro. Na última terça-feira, 29, a Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, DCC-LD, indiciou 9 pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 sem serem do Grupo de Providade do Hospital Municipal Miguel Couto do Leblon, no Rio de Janeiro. Tegas Noregraga, declarada DCC-LD, afirmou que esta é a primeira fase de uma investigação complexa que começa em fevereiro deste ano. Os agentes da Delegacia estão olhando o nome da lista de vacinados e cruzando os dados, com lista de servidores do hospital e cadastrados de profissionais de saúde junto ao respectivo conselho, disse. No início da investigação, foram levantadas aproximadamente 200 situações suspeitas, mas logo do tempo, diversas delas foram descartáveis após os vacinados comprovados, que são terceirizados da unidade de saúde ou estudantes de medicina que atuam no local. Em meio aos indicados da investigação, encontram-se ex-funcionários do hospital, que usaram seus crachás antigos para se vacinar em moradores da região, que declararam facilmente serem médicos da unidade. Todos os suspeitos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, que tem pena inclusão de 1 a 5 anos e multa, e também inflação de medidas sanitárias como penas de detenção de 1 mês a 1 ano e multa.